Um beijão, muito saudades Tá gravando? Eu fui da igreja Formato de vídeo diferente eu sei Mas é porque tá rolando esse desafio na gringa E eu tava me coçando pra fazer Que é a mini face Então eu vou tentar fazer esse vídeo com vocês Não fiz ainda Estou aqui de iniciante, já fiz a minha pele Ou quase fiz, então é bosta E é isso, pelo que eu entendi A gente tem que começar pelo narizinho Então é bom que eu tenho Bastante espaço aqui no meu rosto pra fazer Eu vou começar tentando fazer Narizinho com pó Porque eu acho que com pó é mais fácil Então a gente vem daqui assim Ai meu Deus, tô nervosa É, eu acho que tem um pecel do nariz aqui Meu Deus Narizinho Finalmente, Deus Esse momento é meio... Ih, caguei aqui Cadê a merda? Porque eu não sei onde coloco nada É isso, é... Ai, achei Cortado Meu Deus Tá torto? Acho que não Meu Deus Narizinho Vou mexer aqui Depois eu não vou conseguir fazer de novo Como sempre, eu deixando uma aba maior que a outra Porque a minha aba naturalmente é uma maior que a outra Eu tô querendo seguir a natureza do meu nariz Eu acho que tá indo Agora vamos para a minha parte favorita, meninas Ai Será que eu passo dois? Não, melhor não Passa só um iluminador mesmo Você vem de leve, por favor Vindo esse little Hum, do céu Ai, meu piseu tá podre Ai, gente, alguém me dá um iluminador Que parece Ai, meu Deus Não esqueçam do dorso Delicadamente Eu acho que temos um narizinho, né? Meu Deus Ai, eu vou tentar fazer agora o arco do meu cupido Hum Acho que tá torto, será? Hum, nossa Ai, nossa Que delícia Repete Pera, gente Nem tudo está perdido Hum Foi lindo Eu acho que vou dar uma leve esfumada Agora tentou tudo fazer Uma pequena boquinha Eu quero o meu arco do cupido e minha filha Poderoso Nossa, não tava nem respirando Pagando é tudo Meu pai, é isso Acho que tá lindo Agora vamos escolher como é cor de batom Acho que um vermelho, né? Bom Vou fazer meu olho aqui rapidinho Hum, acho que vou colocar sabe o que? Uma peruca Eu vou tentar fazer um queixinho Porque acho que será um diferencial Gente, esse aqui Acho que é o queixinho da boca Que estranho Ai, não tô gostando desses lábios Não tô sentindo a naturalidade Que saco, esses pincel estão todos podres Gente, sério Vocês tão vendo, né? Porque eu acho que eu tô vendo Hum, muito bom É isto Eu sou roneseira Eu sou roneseira Pra dar um beijão Sim A gente poder finalmente Voltar pra nossas famílias Um beijo pra minha família Muitas saudades Família Tchau 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 Tchau